A Caixa Econômica Federal iniciou a liberação da segunda parcela do auxílio emergencial. Hoje, foram beneficiados os nascidos em março. Os recursos estão sendo transferidos automaticamente para as contas indicadas. Amanhã, dia 3, o dinheiro do auxílio emergencial será liberado para os nascidos em abril e segue com a liberação para cada mês de aniversário até chegar aos nascidos em dezembro, no dia 13. Os beneficiários do Bolsa Família já receberam o crédito. Quem precisar sacar nas agências pode fazer das 8 da manhã às 2 da tarde. E atenção, não é preciso madrugar na fila. Até 30 de junho acontece a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Em Sergipe, a meta é vacinar mais de 1 milhão de cabeças de bovinos e bubalinos. Por conta das medidas de isolamento social, a Indagro estará recebendo as cópias da declaração de vacinação e as notas fiscais das vacinas nos escritórios, nos municípios, pelo WhatsApp da empresa ou por e-mail. A declaração de vacinação pode ser baixada no site da Indagro. Campanha nas redes sociais tenta salvar a vida da cachorrinha Millie. Ela foi agredida por um cão de rua e teve o pulmão perfurado. Sem condição de arcar com as despesas do hospital veterinário, a dona da Millie lançou uma campanha solidária para custear a cirurgia e o tratamento do animalzinho de estimação. Quem puder ajudar a salvar a vida da Millie pode fazer doação na conta bancária que aparece no seu vídeo ou só entrar em contato pelo telefone 988759427. Vamos ajudar a salvar a Millie?